Fala, barbudos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard. Tudo barba? Eu sou o David e hoje a gente vai falar sobre minoxidil e saber a diferença entre o manipulado, aqueles que a gente compra na internet e aqueles outros que tem na farmácia ou que você compra o original lá nos Estados Unidos. Roda a vinheta! E aí, barbudos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, hoje vamos falar sobre minoxidil. É uma pergunta muito comum que eu recebo, como vocês aí que acompanham o canal já sabem. Eu comecei a fazer tratamento com minoxidil já faz alguns meses. Na verdade, o capilar já faz quase um ano, acho que já fez, talvez, não sei. Então, eu quero falar para vocês sobre os tipos de minoxidil, os riscos que tem em comprar na internet, o minoxidil que você pode comprar na farmácia, o manipulado ou aquele lá dos Estados Unidos. E, galerinha, lembrando que se vocês curtirem esses vídeos, por favor, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim vocês não perdem nenhuma das novidades. Então, galera, como eu falei, essas perguntas sobre o minoxidil tem sido muito comum, tá? Desde quando eu comecei a usar, no começo, na metade de 2021, comecei a usar o minoxidil Pant, que eu comprava na farmácia. E aí, recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre o minoxidil Kirkland, tá? Esse daqui eu comprei lá fora. Então, eu quero explicar para vocês qual que é a diferença, porque algumas pessoas não têm um resultado muito bacana com o minoxidil manipulado, por exemplo. Quais que são aqueles riscos que vocês estão correndo, comprando esses na internet, porque está super barato, promoção, relâmpago, tá? E as vantagens, se possível, de conseguir comprar o minoxidil original, vamos dizer, lá de fora. Então, vamos começar a falar pelo minoxidil Pant, por exemplo, tá? É uma das marcas nacionais que vocês conseguem comprar na farmácia. Se você for um dermatologista e falar que você quer começar a fazer tratamento com minoxidil, provavelmente ele vai te recomendar o Pant. Se eu não me engano, tem mais uns dois ou três aí que eles vendem na farmácia, mas geralmente o mais comum recomendado pelas dermatologistas é o minoxidil Pant. Você pode comprar na farmácia aí o kit de três frascos, que te dá para mais ou menos um mês. Desculpa, um mês não, falei merda. Por três meses. Três frascos, três meses, um frasco por mês. Eu comecei a fazer meu tratamento de minoxidil com esse, tá? O Pant, eu estava usando ele na cabeça, no couro cabeludo. Quando eu comecei, eu fui no dermatologista e eu realmente já confirmei o que eu sabia, que eu tenho o couro cabeludo, né? Os fios, especialmente nessa região aqui no meio, muito, muito ralinho, já estava começando a ficar calvo, não tinha muito o que fazer. Ela falou, olha, experimenta o minoxidil. O que custa? Eu acho que você vai ter um resultado legal pelo que eu vi aí. Falei, tá bom. Fui na farmácia, comprei na época, o ano passado, no começo do ano passado, estava mais ou menos 150, alguma coisa, os três frascos. Então, te dá aí em torno de 50, pouquinho, por mês. Tá bom. Então, depois de quatro, cinco meses, eu comecei a ter resultado. E eu fiquei maravilhado. Eu fiquei assim, potes, né? Eu não queria começar a fazer o teste na barba, porque tem muita gente que fala assim, pô, você tem uma barba bonita, não precisa mexer e tal, mas a gente nunca está feliz com as nossas coisas, né? Então, eu tenho umas falhas, eu tenho bigode mais ralinho e tal, e eu queria ter que experimentar. Mas eu falei, eu vou fazer na cabeça. Primeiro, o que se der merda, é na cabeça, eu não estou nem aí. Já está ferrado mesmo. Mas na barba eu não queria estragar. Enfim, tive resultados fantásticos com o minoxidil, o punch nacional, e aí eu comecei a utilizar na barba também. Agora, se eu te falar, eu tive resultados com o minoxidil punch na barba, não que eu tenha percebido. Então, ele funcionou muito bem na cabeça, mas eu não vi resultado nenhum. Isso porque eu usei ele na barba por mais de seis meses. E eu não vi resultado nenhum. Geralmente, eles falam que depois de no mínimo três, quatro meses, você começa a ver os resultados. Mas eu não vi nada. Então, eu fiquei meio assim, ah, não vou experimentar nada na barba e deixa quieto. E aí, a gente chega no manipulado. Teve gente que virou para mim e falou assim, por que você não experimenta fazer um minoxidil manipulado? E aí que entra alguns dos problemas, gente. Quando você vai comprar um minoxidil manipulado, algumas coisas podem acontecer. A primeira é que, geralmente, o dermatologista pode fazer uma receita de minoxidil manipulado na qual a composição seja um pouquinho mais fraca. Ah, porque eu tenho a pele sensível, porque minha pele resseca, porque, enfim, N motivos. Então, você pode acabar pegando um manipulado feito para você, só que a composição dele acaba sendo mais fraca do que aquele mais tradicional, feito igual o que você compra na farmácia. Então, muita gente chegou para mim e falou assim, Poxa, eu não estou tendo resultado com o minoxidil. Aí eu falei, é manipulado? Ele falou, é. Então, você corre esse risco. Outra coisa que pode acontecer também é que tem muita farmácia que, às vezes, para baratear, deixar um pouquinho mais barato para a pessoa, acaba colocando uma composição ali do minoxidil em si mais baixa. Então, a pessoa realmente não está colocando todo o potencial do minoxidil ali e acaba tendo zero resultados. São coisas que acontecem, tá bom? Então, por isso que eu não sou muito fã do manipulado. E outra coisa, o manipulado é um ser humano ali fazendo. Então, as chances de ter erro na manipulação são muito maiores. Quando você compra esses já industrializados, prontos na farmácia, geralmente é tudo feito com uma máquina, em grandes quantidades. Então, assim, a máquina não vai errar, a não ser que dê um baita de um pau na máquina. Então, é sempre a quantia certinha, bonitinha, a composição, etc. Outra coisa interessante que acaba acontecendo com o minoxidil manipulado é que, às vezes, a farmácia de manipulação acaba trocando o líquido veículo na sua composição. Todo mundo sabe que o minoxidil tem álcool. Álcool é o que ajuda na composição para você poder ter aquela absorção, vamos dizer, do minoxidil em si, mas tem algumas farmácias de manipulação que acabam trocando e usando outros produtos e aí, querendo ou não, acaba diminuindo a eficácia do minoxidil. Gente, agora, papo sério. Agora, é sério de verdade. Comprar na internet. Todo mundo adora comprar na internet, porque fuça, fuça, fuça. Entra lá, vê um site que está super promoção ou alguém que você viu na internet, seja youtuber, seja amigo, seja influenciador do Instagram, sei lá o quê. E aí, fala, não, compra nesse site. O minoxidil é original, é dos Estados Unidos. Só que aí, você vai ver. Minoxidil, você tem lá três frascos, seis frascos, por apenas R$230. Gente, vamos ser sinceros por alguns minutos. Está cheio de site que te vende produto falso. O site em si, ele é seguro, ele tem ali o mercado pago, é tudo certinho, certificado, ele vende vários produtos, mas não tem como você se garantir que aquele minoxidil, aquele produto que você está comprando é original. Às vezes, o cara até comprou o original, comprou ali do Paraguai. Então, esses são os grandes riscos. Saber quais os sites que realmente são confiáveis. E não adianta falar, ah, mas o meu amigo comprou e funcionou para ele. Bem, o meu outro amigo comprou, mas não funcionou para ele. Então, não funcionou porque o minoxidil é ruim ou não funcionou porque o cara não tem o que crescer ali de pelo? Entendeu? Então, é muito, muito arriscado esse negócio de, ah, tenho ali, eu vi o vídeo do cara e ele falou que posso comprar naquele site. Olha, a pele é sua, o dinheiro é seu, faça o que você quiser. Mas a minha recomendação é que se você for comprar na internet, que seja geralmente de uma empresa grande, reconhecida, dá uma pesquisada. Se você compra um minoxidil, por exemplo, da Costco, que é uma empresa americana, eu acho que a maioria já conhece. E aí, é original, você vai pagar um pouquinho mais caro, às vezes tem importação, ou se você conhece alguém lá fora que pode trazer para você, que é o que eu acabei fazendo com esse Kirkland. Ok. São empresas grandes e reconhecidas. Quando você compra na farmácia, o brasileiro, né, o Pant, por exemplo, na farmácia, o celular da Anvisa, tudo bonitinho, ali você sabe que não é o minoxidil. Mas um site qualquer, ah, mas o cara vende vários produtos de barco. Gente, não é assim. Só porque vende vários produtos é bom. E também não dá para sempre contar naquelas avaliações, os comentários de pessoas que compraram. E aí, a gente sabe que a maioria é tudo falseta, né. Então, a minha recomendação é, se você está no Brasil e não tem condições de comprar, por exemplo, o minoxidil Kirkland, tá, lá de fora, vai no Pant, tá. Agora, eu não tive muito resultado nele na barba, não sei porquê, mas tive resultados espetaculares no couro cabeludo. Funcionou. Então, não é que o minoxidil não é bom. Ele funcionou muito bem. Eu que não tenho muita coisa aqui para crescer, mas ele funciona. Agora, se você conseguir comprar, por exemplo, dos Estados Unidos em algum lugar confiável, tem lojas confiáveis, grandes, né, renomadas, por exemplo, na Amazon, você pode comprar pela Amazon, você pode arriscar enviar para cá. Eu não sei quanto vai ficar o custo de envio e todo aquele negócio da alfândega e tudo mais. Ou se você conseguir, às vezes, alguém lá fora que está vindo para o Brasil, eles podem trazer para você. Então, se você quiser comprar o minoxidil Kirkland, essa é a minha recomendação. Por mais que existem milhares de sites aqui falando que você consegue comprar aqui, que não tem problema, está um preço baratinho, suspeita. Tá bom, gente? Suspeita, porque... E só para dar uma finalizada aqui no vídeo, eu já falei um pouquinho sobre o meu uso do minoxidil Kirkland na barba. Porque agora esse daqui eu estou usando só na barba, em alguns pontinhos estratégicos. E o que eu posso falar para vocês? Estou tendo resultados? Eu estou usando ele há um mês. Um mês. Estou usando há um mês e estou tendo resultados. Sim. Eu não quero entrar nos detalhes ainda, aonde, o que, o que mudou, o que está melhorando, não sei o que. Eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque eu vou falar também de outros produtos que eu estou usando, né, de crescimento para barba, cabelo, etc. Então, o que eu posso falar para vocês é que o meu uso com esse minoxidil Kirkland americano, sim, estou tendo resultados na barba, uma coisa que eu não estava tendo com o punch. Pelo outro lado, o punch funcionou muito bem na cabeça. Tá bom, gente? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, pelo menos dado ali uma guia, mais ou menos, de como se comportar quando você for adquirir o seu minoxidil, caso você for. Se você já está fazendo tratamento com minoxidil e está vendo que não está tendo muito resultado, às vezes é um minoxidil manipulado, ou às vezes é onde você comprou aquele minoxidil, tá bom, gente? Então, fica aí as dicas para vocês, espero que vocês tenham curtido. Se vocês estão fazendo tratamento com minoxidil, deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual, como é que está indo, ou quanto tempo vocês estão usando, tá bom? Vamos trocar umas ideias, trocar umas experiências. Espero que tenham curtido e lembrem-se, continuem positivos e continuem barbudos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho